Olá, o Conexões de hoje vai discutir novamente o escândalo político envolvendo o contraventor Carlinhos Cachoeira. Desta vez o programa vai debater o possível envolvimento de jornalistas e veículos de comunicação com a contravenção. Além disso, no programa de hoje você confere. Está aberta a exposição Pirarucu Z32 do fotógrafo Rafael Castanheira. Mas para começar o Conexões fala sobre o Espaço das Profissões, um evento que foi realizado no Campo Samambaia e que tinha como principal objetivo aproximar a Universidade da comunidade goianiense. A UFG realiza todos os anos passas profissões. Esse evento abre as portas da Universidade aos estudantes, dando a esses alunos a oportunidade de conhecer os cursos oferecidos pela instituição e a área de atuação de cada profissional no mercado de trabalho. Então esse espaço que a Universidade faz, ela na verdade está fazendo seu compromisso social de mostrar o que a Universidade tem a oferecer para a comunidade de uma forma geral. O Espaço das Profissões é a oportunidade que os alunos de ensino médio têm de conhecer a realidade de cada curso da UFG. Estava para o lado das engenharias mais, mas agora eu vim para a Odonto e percebi que é isso mesmo que eu quero. Ajuda muito as pessoas que são muito indecisas, tipo eu. Estava querendo engenharia civil, mas agora eu vim aqui para a Odonto e também estava pensando nesse lado. Mas eu vou visitar lá de novo e vou ter certeza, gostei muito. Os estudantes que visitaram o campus tiveram a oportunidade de sanar dúvidas sobre o que curso fazer e também desmistificar algumas ideias a respeito da atuação de alguns profissionais. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para todo mundo que pretende fazer o vestibular da UFG e até outros, porque muita gente ainda não tem certeza do curso que quer e confirma. Então, vem só para ter uma ideia melhor do que encontrar no seu curso. Sabemos a dificuldade que é tomar uma decisão profissional aos 16, 17, 18 anos de idade. Por isso, a UFG investiu em um momento onde o estudante do ensino médio vem até aqui e possa conviver com os alunos, seus futuros colegas, com seus professores e conhecer um pouco mais dessa profissão. O Espaço das Profissões foi promovido pela Pró-Reitoria de Graduação em parceria com o Centro de Seleção da UFG. O evento ocorreu tanto no campus da capital quanto nos campos do interior do estado de Goiás. E para quem gosta de meio ambiente em estado natural, não pode perder a exposição de fotografias Pirarucu Z32. Dezenas de fotos tiradas na região amazônica podem ser conferidas na Galeria Potrick de Arte, que fica no Jardim Goiás, em Goiânia. O pirarucu é uma espécie de grande importância comercial. A captura desse peixe foi proibida no Amazonas em 1996, mas com a iniciativa dos próprios pescadores, surgiu um projeto de manejo do pirarucu com criação de cotas. Rafael mostra em sua exposição a vivência que ele teve na colônia de pescadores, em Maraã, no Amazonas. Inicialmente eu queria mostrar a cadeia produtiva do pirarucu, como os pescadores se organizam, como o pirarucu é pescado e como ele é comercializado. Mais do que isso, eu quero trazer a figura do pescador. O pescador tem que estar no centro, no foco, quem é o pescador, o que é para o pescador ser pescador, como ele se relaciona com a família, com os amigos, com o meio ambiente. Ele é o gestor desses ambientes, ele é o principal gestor. Não adianta criar leis que proíbam a pesca e que excluam essas pessoas desse processo. A exposição Pirarucu Z32 é resultado de uma pesquisa de mais de 5 anos, feita por Rafael Castanheira no Amazonas, registrando o manejo e a pesca do pirarucu, o dia a dia das atividades pesqueiras, além da preservação ambiental ligada à sustentabilidade. Porque, na verdade, eles precisam sobreviver, eles estão ali. De uma forma ou de outra, eles vão fazer a exploração dos recursos naturais. Então, a exposição traz uma mensagem que é preciso colocar o homem no centro da gestão dos recursos naturais. Que, de uma forma ou de outra, esse homem precisa desse recurso. Então, é melhor que se controle, que dê condição técnica, financeira, para eles desenvolverem esse trabalho. A colônia reúne cerca de 600 pescadores, que se organizam para vigiar e cuidar dos lagos. Esse trabalho fotográfico foi um grande desafio para o fotógrafo, que conseguiu registrar pacientemente a relação peixe, lago e pescador em uma mesma imagem. A exposição Pirarucu Z32 fica aberta até o dia 11 de maio. Você pode conferir as fotografias de terças às sextas-feiras, das 10h da manhã às 6h da noite. Ou então, nos sábados, das 10h da manhã às 2h da tarde. E no próximo bloco, o Conexões vai debater o possível envolvimento de jornalistas e veículos de comunicação com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Quem vai falar sobre o tema é o professor de jornalismo da UFG, Edson Spentoff. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes, você fica sabendo o que as pessoas pensam sobre essa relação jornalismo e política. Segundo eu tenho acompanhado, tem alguns canais, alguns profissionais que parecem sim estar envolvidos. Porque eles deixam quieto algumas histórias, falam, mas falam por cima. Estão sim ligados com ele, mas também diretamente ligado com o governo do estado. Porque a gente tem informação de várias emissoras que têm uma ligação muito forte com o governo do estado e que atende aquilo que o governo manda.